Sr. Presidente, olha, pegando um coro nessa fala da vereadora Estela, eu moro ao lado ali, uma quadra e meia dessa praça e realmente ela é usada muito. Olha, até de madrugada, viu, vereadora Estela? Agora tem outra praça também ali, acho que no Ouro Verde, até a Fiby adotou ela, que também tem quadra de basquete, uma quadra multiuso, basquete, futsal, mas tem outra também ali perto do Ouro Verde também. Eu queria falar sobre o DAE, porque eu acho que esse final de semana a água, a falta d'água foi o principal assunto. É triste você ver a população ficar exposta a situações degradantes, porque a falta de água é uma situação muito degradante e muito bem colocada pelo vereador Marcos, principalmente quem vive nas partes mais altas, não é? Está mais de 100 horas recebendo, Armando Rique, assessor aqui da presidência, está mais de 100 horas sem receber água. Então, sabe, já é um problema que sabe que vai acontecer, que todo ano vai acontecer esse problema. Pelo amor de Deus, eu confio no trabalho do engenheiro Marco Saraiva, mas falta de dinheiro não é desculpa. Pega no mercado financeiro, faz um estudo, uma análise financeira, uma engenharia financeira, caso por caso. Como eu mesmo fiz o levantamento, em um mês do Poço da Praça Portugal, 1 milhão e 300 a menos no faturamento. Você vê meio poço, gastou 2 milhões e pouca, é meio poço de faturamento. Uma bomba aí de 200 HP não consome mais do que 50 mil de energia por mês, não consome. Isso dá para chegar nesse número, em torno de 50 mil. Quer dizer, uma perda de faturamento de 1 milhão e 300, pelo amor de Deus. Às vezes, se fosse privatizado, se tivesse um dono realmente, uma pessoa física como dono, isso ia acontecer. Quebrou a bomba, no dia seguinte tinha que estar tirando essa bomba. No dia seguinte. E eu ligando, que eu estou batendo nesse assunto, que o diâmetro do cabo lá, da Praça Portugal, é menor, que está causando subtenção no motor. Eu ligando para o engenheiro Weber, semana passada, para expor isso a ele, porque não é eu que falo, é a Ibarra, é a fabricante, é só pegar no catálogo e ver tudo certinho. Daí ele me fala, ah, não, porque a gente estava aproveitando o cabo, que a gente já tinha para economizar e tal. E daí, no final de semana, com essa ocorrência aí de um monte de falta d'água, eu conversando com o engenheiro Marco Saray, ele falou, ah, mas o cabo é novo. Mas, espera aí, o cabo é novo ou aproveitou o cabo? Porque se o cabo é novo, por favor, engenheiro Marco Saray, me dá aqui o nome do fabricante, que eu vou ligar lá. Mas eu vou soltar os cachorros em cima do fabricante, eu vou falar que eles são incompetentes, para ele bancar essa perda de produção aqui, esse dinheiro da produção, que podia ter entrado na caixa de... Por favor, me dá o telefone da empresa, que eu vou rasgar o verbo em cima da empresa. Chama de moleque a empresa. Me dá a nota fiscal e o telefone da empresa, que eu vou ligar e falar, ah, essa venda que você fez aqui para o departamento de água e esgoto, no dia tal, o número tal, a nota, foi uma porcaria. Você entendeu? Não pode acontecer isso, não pode, não pode. Esse problema é de fácil resolução. Olha, o Saraiva falou aqui durante a ceia do plano diretor de águas, que esse ano ia furar três poços. Um já está furado, mas não está em funcionamento. Agora, os outros dois não vão ficar prontos até o final do ano. Sabe, nem contrato assinado tem ainda, das duas licitações. Então, quer dizer, se chegar no final do ano, na verdade, só vai ter um poço funcionando. Pega dinheiro no banco, gente. Eu já falei, eu como empresário, eu peguei uma máquina de... Você sabe que todos sabem que eu fabrico gelo. Eu peguei dinheiro no banco, o BNDES, presidente, para pagar em 48 meses. Se paga. Máquina... Essa é a única certeza que eu tenho. Máquina funcionando, se paga. Meu Deus, gente, faz uma licitação de uma vez só, três, quatro, cinco poços furados ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que não vai faltar banco para emprestar dinheiro para o DAE. O DAE é a única empresa da cidade que é monopólio, quer dizer, garantia de recebimento. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado.